E aí galera esperta do YouTube, estamos aí enviando mais uma questão pra vocês, resolvida, né? Pediram pra gente resolver aí. Caiu na FADESP uma micro-área a ser atendida pelo ACS tem 6 km². Comparando essa micro-área a um retângulo com 1.500 metros de largura, o comprimento deste seria. Galera, nós temos um retângulo aqui, certo? Este retângulo, ele vai ter 1.500 metros de largura. Vamos colocar aqui, só que em vez de colocar 1.500 metros, nós vamos colocar o que, galera? Então galera, se nós pegarmos 1 km, vem comigo aqui, 1 km é 1.000 metros, bacana? Se 1 km é 1.000 metros, 1.500 metros vai ser como se fosse uma regra de 3. Pode ser feito também uma regra de 3. 1,5 km é 1.500 metros. Então nós estamos colocando em quilômetro. Nós queremos saber o comprimento. Nós vamos colocar aqui o comprimento, né? Que nós não sabemos quanto é. E nós temos o valor da área. A área é 6 km². Então, pra achar a área de retângulo, nós temos uma fórmula famosa, né? A área é igual a quê? Base vezes altura. Quanto vale a área desse triângulo? Desse triângulo não, desse retângulo. Vale 6. Quanto é a base? A base eu estou chamando de C, que é o comprimento. E a altura, que é a largura, 1,5. Então, se eu quero achar o comprimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse 1,5 dividindo. 6 dividido por 1,5 vai dar o valor do comprimento. Vamos fazer o cálculo aqui. 6 dividido por 1,5. Nós vamos tirar a vírgula aqui e acrescentar um zero. Porque nós podemos colocar uma vírgula aqui e colocar uma casa. Tem quantas casas após a vírgula? Uma. E aqui uma. Aí nós podemos cortar a vírgula. Aí vai dar 4, né? 4 vezes 5 dá 20. Vão 2. 4 vezes 1 dá 4. Com 2 dá 6. Então, o que acontece? O comprimento aqui é 4. Nós já transformamos essa unidade aqui em quilômetros. Então, a resposta ficou o quê? 4 quilômetros. Meu povo, minha pova. Letra D. Gostou aí do vídeo, né? Um vídeo aí, uma questão bacana, diferenciada, né? Nós estamos, apesar de a gente estar pedindo pro pessoal aí mandar no nosso e-mail questões de porcentagem, que nós estamos aí com a bateria de questões de porcentagem. O pessoal tá mandando de outro assunto, mas tá beleza. Manda mais de porcentagem aí. Vamos para uma outra questão que foi nos enviado dia 24, hoje. Hoje mesmo aí no canal, né? É difícil eu fazer isso, nem sempre dá pra me resolver no dia, né? Uma pessoa me enviou dia 24, 1. João tem 6 reais, sendo 28 moedas de 10 centavos. E o restante de 50 centavos. Quantas moedas de 50 centavos ele tem? Galera, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar 28 moedas e multiplicar por 10 centavos, né? Isso aqui vai dar um total de 2,8. Você pode multiplicar 28 por 0,1 dá 2,8. Como ele tem 6 reais no total, vou colocar um zero aqui a mais, então vamos fazer 6 reais menos 2,8. Galera, isso aqui vai dar quanto? 10 menos 8 dá 2, né? Emprestou um daqui, ficou 5. 5 menos 2 dá 3. 3 reais e 20 centavos. Se eu pegar 3 reais e 20 centavos e dividir por 0,5, que é 50 centavos, nós vamos eliminar aqui. E aqui vai dar 6, ó. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 0 é 0, com 3, 3. Vai sobrar 2, né? Aí o que acontece? Veja bem. Se nós temos 6 moedas de 50 centavos, vamos fazer 6 vezes 0,5, que representa 50 centavos, né? Vai dar 6 vezes 5, 30. Aí nós temos que colocar, a vira vai dar 3 reais. Então, essas 6 moedas, quantas moedas de 50 centavos o João tem, né? Então ele só pode ter 6 moedas de 50 centavos. Porque 6 moedas de 50 centavos vai dar o 3 reais. Mais o 2,80, ainda, vamos subtrair aqui, vai dar 2, vai ficar 20 centavos, que ele tem de outro tipo de moeda, né? Provavelmente, aqui ficou uma questão, ficou faltando aí, né? Porque ele disse que João tem 6 reais, sendo 28 moedas de 10, e o restante moeda de 50 centavos. Então, não tem como ele ter 6 reais, sendo 28 moedas de 10 centavos, e o restante moedas de 50 centavos. Então, ele tem aí 6 moedas de 50 centavos, e ainda ele tá aí com 20 centavos, né? Desses 6 reais que ele deve ter de outro tipo de moeda, né? Espero ter ajudado aí vocês. Vai deixando aquele like. Mais uma questão aí pra nós encerrarmos essa bateria aí. Nós estamos gravando agora de uma forma diferente, nós estamos pegando a tela toda aí, antes nós estávamos dividindo a folha do caderno em duas partes, em duas colunas. Agora nós estamos falando de uma coluna só. Não sei se tá ficando melhor aí pra visualizar. Deixa o seu comentário aí. Isso aqui é uma questão legal também, né? Um agente comunitário de saúde, né, terá de cadastrar 690 pessoas em sua micro-área em 15 dias. Se cadastrar sempre a mesma quantidade de pessoas por dia, após 11 dias, quanto ele terá cadastrado? Uma regrinha de 3. Resolve facilzinho isso daí, né? Com uma regra de 3. Então nós vamos colocar aqui. A regra de 3 tem sempre duas grandes. Vamos colocar aqui pessoas e vamos colocar aqui dias. Vem comigo, meu povo, minha pova. 690 pessoas levam 15 dias pra ser cadastradas. Quantas pessoas ele teria cadastrado em 11 dias? Galera, se diminuiu a quantidade de dias, vai diminuir a quantidade de pessoas que ele cadastrou. Isso é lógico. Então diminuiu a coluna do dia, diminuiu a coluna de pessoas. Então é diretamente proporcional. É uma regra de 3, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 15 vezes x vai ficar 15x é igual a 690 vezes 11. Tá, galera? Vamos fazer um cálculo aqui de 690 vezes 11. É simples, né? Ó, 690 vezes 11. Você faz aqui 1 vezes 9, 1 vezes 0, 0 vezes 9, 9 vezes 6, 6. Dá um espacozinho. O mesmo esquema, tá? Aí vamos somar tudo isso aqui. Vai dar 9, vai dar 5. 1, 7.590. Então 15x é igual a 7.590. Esse 15x aqui é 1 vezes que tem no meio. Tá? É o culto, mas tem ali. Então nós vamos passar ele dividindo. Então vai ficar 7.590 dividido por 15. Meu povo, minha pova, vai deixando aquele like todo especial. Você pode fazer a conta aí. Nós já fizemos o papel. Vamos deixar aí pra vocês fazerem pra não estender muito o vídeo. Nós fizemos o cálculo aí. Dá um total de 506. Você pode fazer aí pra comprovar. Ficou aqui, portanto, a letra A. Eu vou deixar uma palavra de Deus. Portanto aí a letra A. Meu povo, minha pova. Vamos para a palavra. Galera, está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 10. Vamos ver aqui o versículo 10. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam. Em verdade, em verdade, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Galera, um homem que era centurião, Ele fez Jesus maravilhar-se. Jesus se maravilhou do que Ele ouviu. Porque o que Ele ouviu era algo de alguém que tinha fé. Você que está me ouvindo, presta atenção. Você que está assistindo esse vídeo, você pode fazer com que Jesus se maravilhe com aquilo que você fala. se aquilo que você falar estiver envolvido, alicerçado numa fé em Deus. Porque Jesus, aquele homem pediu para Jesus, era um centurião ali, para que Ele viesse curar o seu criado. Jesus disse, eu irei e lhe darai saúde. E Ele disse, Senhor, não sou o dídeo que ande debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Diz somente uma palavra. Um homem que não era judeu, que não era do povo de Israel, que ele era romano, ele disse a Jesus, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Certo? E isso fez com que o coração de Jesus se empolgasse e ele ficasse maravilhado. Maravilhou-se Jesus. e ele disse nem tanto, nem, em verdade, em verdade, que nem mesmo em Israel. Jesus sempre espera mais do seu povo, o povo de Israel. Mas nem em Israel ele conseguiu encontrar tanta fé. Jesus está em busca de homens e mulheres cheios de fé para que ele possa se maravilhar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus開o close. Amém. Amém.